Olá, crianças! Tudo bem? Vamos para o livro agora de ciências na página 24, colocando a data lá em cima. Hoje é dia 19 de junho de 06, 2020. Assim também aprendo. Divirta-se e aprenda a escrever o nome das flores. A gente vai aprender o nome de algumas flores, tá bom? Para isso, brinque com o jogo das flores. É o seguinte, se a gente estivesse na escola, a professora ia fazer uma brincadeira com vocês. Mas, brincadeira para vocês encontrarem o nome das flores. Aqui nós vamos apenas aprender, certo? Olha lá, manacá, lírio e rosa, tá bom? Esse jogo é para vocês entenderem como se escreve o nome das flores. Como eu disse, a gente não vai brincar, tá? Não vai brincar porque não tem como. A gente tem que, várias pessoas, tá? Brincar juntos. Quando nós voltarmos, a gente volta para esse jogo, tá bom? Olha que lindo que é o lírio. Vocês já viram? É bem cheiroso, né? Olha lá. Olha outras flores. Tem camélia. Olha que linda que é a camélia. A primavera, que a gente encontra muito por aí. E a azaleia, certo? O que é a atividade que eu vou fazer para vocês? Veja as cartas que os alunos trouxeram, que são essas daqui, certo? Essas e da outra página. Da página anterior. Vocês vão pintar de vermelho a carta que tem o nome da flor com mais letras. Então, vocês vão contar quantas letrinhas tem cada nome de flor e vocês vão pintar de vermelho, tá bom? Olha, camélia. Vê quantas letrinhas tem e tenta ler. Olha o K. Primavera. Olha o R no meio do P e do I. Primavera. Azaleia. E desse lado. Desse lado tem manacá, lírio e rosa. Vocês já encontraram o nome da flor com mais letras? Muito bem. É a primavera. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Para treinar, coloque os números do lado de cada cartinha, coloque o número de letras, tá bom? Agora, vocês vão pintar de azul a carta que tem o nome de flor com menos letras. Eu acredito que aqui não está. Vamos para a outra página. Vamos ver? Ó, tem duas palavras aqui com poucas letras, ó. Lírio e rosa. Conta quantas letrinhas tem a palavra lírio. Uma, duas, três, quatro, cinco. Veja a rosa. Uma, duas, três, quatro. Então, vocês vão pintar de azul a palavra rosa, que é a palavra que tem menos letras, tá bom? Então, quem aqui gosta de desenhar flores? Lá na outra página, coloca a data, equipamentos para plantar. O que vocês vão fazer? Vocês vão reparar que cada figura aqui representa um equipamento que as pessoas usam para fazer plantação, para arrumar o terreno, o solo. Então, eu vou ler para vocês o nome que está aqui dentro desse quadrinho roxo. P com A vai dar o quê? Pá. Vocês vão achar aqui a pá, que tem duas letrinhas, e vocês vão pintar de roxo, certo? Vocês vão pintar da mesma cor a palavrinha. Pronto? Dá um pause e depois vocês voltam. Enxada. Olha o chá no meio, dá. Vocês vão pintar de azul e vocês vão completar a palavra. Olha lá, enxada. É essa ferramenta aqui. E vão completar com as palavrinhas que estão faltando e pintar a enxada de azul. Luvas, voltando. Olha lá, luvas. Vocês vão lá para luvas e vocês vão pintar de amarelo e completar com as letrinhas que estão faltando. São sempre as vogais que estão faltando. Roçadeira. Roçadeira é um... Aqui a gente não usa muito, mas usa mais em sítio, né? Que serve para arar a terra. Entendeu? Para a terra ficar fofinha, para poder plantar. Roçadeira. Completa com as letrinhas, volta lá e pinta ela de verde. Difícil? Não, né? E leiam as palavrinhas, tá bom? Lá na página 27, a gente vai até a página 28, né? Isso. Lá na página 27, existem aqui as pessoas que estão lá no campo e estão plantando. O que vocês acham que eles estão plantando? Muito bem, a mamãe está cultivando flores, tá? As crianças estão aqui aguando as verduras. O menino está plantando, já tem cenouras plantadas, já crescendo. O papai está arando a terra, tá? Eu quero que vocês encontrem quais são os objetos, os equipamentos que a gente usa para plantar, certo? Então, vamos lá. Tesoura. Vocês vão ligar aonde está a tesoura. Carrinho de mão ou carriola. A gente também encontra esse nome. Eu conheço esse equipamento como carriola, mas está aqui como carrinho de mão. Trator. Aonde que está o trator? Liga lá. Aqui embaixo tem mais algumas palavrinhas. Mangueira. Mangueira. Aonde está a mangueira? Tenta ler sozinhos, tá bom? Enxada. Olha lá, o papai que está com a enxada. Pá. É o menino que está com a pá. E luva. O menino está com a luva. Eu quero que vocês liguem nos objetos corretos. Tenta ler vocês. Ah, professora, eu não sei ler ainda. Está difícil. Vocês têm que ver que letrinha que começa. No meio, qual é a letrinha que faz você lembrar daquela palavra. A dica que está no meio. Tá bom? E tentar ler sozinha as palavrinhas, tá bom? Bom, aqui na página 28, nós vamos ver de novo. O que eu quero que vocês façam? Neste capítulo, você aprendeu que os vegetais podem ser encontrados, por exemplo, nas hortas e nos jardins. Os vegetais podem ser usados, por exemplo, em nossa alimentação ou em paisagismo. Alguns exemplos de equipamentos de jardinagem são pá e enxada, tá bom? Vocês vão pintar cada termo do esquema com uma cor diferente. Depois, procure esses termos nas frases acima e pinte-os com as mesmas cores usadas no esquema, tá bom? Então, vocês vão, olha lá, tem três esqueminhas. Vegetais, vamos pintar de verde? Vegetais, só que vocês vão pintar hortas e jardins também de verde, tá bom? Vegetais aqui podem ser usados, por exemplo, em alimentação e paisagismo. Vamos pintar de vermelho? Pode ser, né? Equipamentos de jardinagem. Exemplos, pá e enxada. Vocês podem escolher a cor azul, só que lembrando que tem que pintar o esqueminha da mesma cor, entendeu? Bom, aí o que eu quero que vocês façam? Aqui não é pra fazer, não. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês, lá no caderno, desenhem um jardim ou uma horta. Eu gostaria que vocês desenhassem um jardim. Vocês cuidando do jardim, jogando água. A plantinha que vocês plantaram, lembra? Façam isso, plantem. Tem uma mãe que me falou que ia plantar no chão. Isso é muito legal, tá? Quem tem um chãozinho lá de terra, é tão legal plantar, tá bom? Isso é muito importante pra vocês, plantar é vida, traz o bem-estar, tá? Traz energia boa, ter uma planta dentro de casa, tá bom? Façam isso, tá bom? Contivem uma plantinha que sejam suas, tá bom? E vão lá e cuidar todo dia, jogar uma aguinha, tá bom? Bom, então, eu quero que vocês façam um desenho do jardim no caderno e bem colorido. Eu quero que vocês aprendam a fazer flores. Eu quero que vocês aprendam a fazer aquelas flores lá que vocês viram, que pode ser a rosa, manacá, tá bom? Eu quero que vocês desenhem. Olha que jardim bonito aqui, ó. É um jardim e uma horta junto aqui, certo? Olha lá a mamãe, ela está arrumando as flores, né? Podando, tem árvore, tá bom? Quem quiser desenhar o trator, desenha. Você com a pazinha na mão ou com a mangueira, tá bom? Eu quero que vocês desenhem um jardim bem bonito, vocês fazendo esse jardim, tá? E quem quiser plantar a plantinha que vocês estão fazendo no chão, quem sabe dá certo, né? Eu não sei. Um beijo, tá? Qualquer coisa, depois eu quero ver as fotos. Combinado?